Tava solteiro, do nada os contatinho foi sumindo Comecei a namorar, os contato foi surgindo Foi aí que eu comecei a entender o pensamento das piranhas Piranhana só gosta de piro que já tem dona Piranhana só gosta de piro então toma Quer foder, fode com força, quer sentar, sentar a vontade Eu não tenho restrição pra começar sacanagem Quer foder, fode com força, quer sentar, sentar a vontade Eu não tenho restrição pra começar sacanagem Eu não tenho restrição pra começar sacanagem Tava solteiro, do nada os contatinho foi sumindo Comecei a namorar, os contato foi surgindo Foi aí que eu comecei a entender o pensamento das piranhas Piranhana só gosta de piro que já tem dona Piranhana só gosta de piro então toma Quer foder, fode com força, quer sentar, sentar a vontade Eu não tenho restrição pra começar sacanagem Quer foder, fode com força, quer sentar, sentar a vontade Eu não tenho restrição pra começar sacanagem Eu não tenho restrição pra começar sacanagem